Recebi a proposta que esperava, alevei a presença do clube, já era sabido pela vice-presidência também, ou Vitória, ou Giovanni, ou Celso. Não é uma despedida, falei há poucos dias que cheguei aqui e me tornei colorado em 88. Nesse estado, somente pisei nessa casa, nunca em outro diferente, que não tivesse a cor vermelha. Vou aproveitar, isso que tem que ficar bem claro, aproveitar aquilo que o Inter me proporcionou, ou seja, hoje ser o legítimo campeão da Libertadores, ser o legítimo campeão FIFA mundial. Então, vou poder aproveitar isso, nesse momento onde, principalmente no futebol europeu, há as mudanças. A proposta é totalmente incomparável com aquilo a nível nacional. Agradecer a todos, porque mais uma vez não faltou carinho, não faltou apoio, não faltou amizade, não faltou respeito. A entrega foi muito grande, a lealdade foi recíproca. Eu saí daqui com o meu coração muito mais vermelho do que quando cheguei. Então, obrigado a todos, um abraço, vou seguir minha vida e aproveitar essa faixa que o Inter colocou no meu peito.